Eles são Edgar Tata, o que é isso? Ruff Jimmy, corana é Ruff, é tudo diferente. A Lula? Isso daqui? Esse é um robô? Isso daí? Onde está o X? Aquele mapa lá da Penny que achou. O que? Espere. Oxi. É robô agora? O que é isso? É mangueiro de tinto? É um robô? Olá. O Otis. O Otis é uma linha de red e eles podem se espalhar por todos os outros. Por que tem um símbolo de bloqueio? O Otis é uma linha de red e o último ano do Prol Pass. Que gito. E para o seu primeiro ano, você vai ter um shark. Esse que está na thumb. Nós temos duas linhas de Dipsy. Adele. Boral Bell e Octofang. Para o Coral League, nós teremos também o Rock. E em outubro, nós lançaremos a linha de Supercell Make. Um abraço para todos os D.J. Que da hora, velho. Eles são Edgar Tata, o que é isso? Ruff Jimmy. Corana e Ruff, é tudo diferente. B.B.R.J., que se torna Supercluffy. Sandy Koya, duas linhas de um personagem. Jackie Kukia, que é um irmão espalhante, cheio de energia. O Boo. O Boo. E o Tic Shooki, que não é branco, como um Brawler Arena, com as mesmas ruas que o Weiss, mas não mostrou a paz. Então, as primeiras linhas de combate, tem que fazer mais kill, é? Agora, tem que fazer mais kill do que caça-estrela solitário. Tem missões para o clube aqui? Casuais também. O que é isso, cara? Sugestão de Brawler. Sugestão de Brawler. Aí sim, hein? Sugestões, cara. Olha o Otis ali no perfil. Mistério? Ué? Não entendi, mas ok. Que da hora, mano. Olha a Penny como ela está, velho. Olha o perfil dela no canto. Olha a torreta dela, cara. Que da hora. Aí sim, hein? Aí eu gostei. Isso é o mapa do navio, cara? Ah, revelou o cabelo dela. Essa missão do Boa ali, que está na capa. Ah, 10 anos. Ah, galinha. Esse aí é o Rei Bárbaro ali, eu acho. Eu tenho esse skin. Hã? Gemas? Gemas? Fêngue povo? Como assim? Ah, para ganhar a skin, é? Eu acho. Fim de agosto. Então é quase uns dois meses por aí. É, que vão entrar de férias de lá, né? Então faz sentido. Nossa. Tantas vezes que ele vai cair de costas. Vocês gostam. Caralho, acabou, né? Acabou aqui. Mas essa gata, viu? O que você quer? Fala para o pessoal aqui. Hum? Para quem não sabe, é a Bela. A gata aqui em casa. Ou também é a Belinha também. Quer falar alguma coisa? Fala para o pessoal aqui que está assistindo. Fala. Fala aí, na moral. Fala aí, mano. Fala aí. Vem aqui. Vem aqui. Ai, ai, ai. Vou baixar tudo aqui. Vou baixar tudo. Fala aí, cara. Fala aí, cara. É uma criatura misteriosa que vive nas provandezas do Star Park. Hum. Não sei, cara. Parece um robô. Ou será que eu estou enganado? Não sei, cara. Achei diferente isso aqui. Ah, habilidade dos inimigos. O negócio. Não pode atacar acessório. Nossa, bloqueia tudo, então. O cara já bloqueia na cara mesmo, né, cara? Egito antigo. Nossa, eu nem sei como que fala dessa skin. É o Tizio Egitos mesmo. Antigo. Da hora. Mas eu gostei. Tanto no visual padrão. Esse coat eu achei bem diferente. Até o cabelo está meio que azul, meio verdeado. Sei lá. É da hora também. Mas pena que vai ficando repetindo. Que tem esse quinto passo. Então vai ficar repetindo mesmo. É uma pena. Pera. Ó, da Belly. Não é ok? Ou Fang? Fang também ok. Esse Brock? Pera aí. Esse aí não é da Liga Estelar? É, na Liga Estelar. Brock Carteiro. É, fugiu do tema, né? Poderia ser, sei lá. Skin do clube. Mas não é da Liga Estelar. É, fugiu do tema só. Mas é legalzinho. É legalzinho. Olha lá. DJ Ames aqui, ó. Está bem da hora, mano. Ficou bonita. Ficou bem bonita. Eu gostei desse aqui. Edgar Tata. A cabeça dele virou um coração mesmo. Cabeçudo de coração. Sei lá, mano. Está estranho. Esse aí nem facilita o que é. Então, sei lá também. Esse aqui, né? Ok. Esse é ok também. Essa da Jack, sei lá. Não sei. Esse aqui também, sei lá. Não sei, não. Essa do Tick também é ok. Não entendo muito dos personagens de lá, não. Não conheço. Combate e Extermínio. Dia de Caça. É, é a mesma coisa que combate, só que na forma de Extermínio. Só que Solitário. Esse aqui é da hora. Esse aí é da hora. É, Missões do Clube aqui. Interessante. Né? Interessante ter Missões no Clube. Olha, parecido da Liga Estelar esse aqui, ó. Parecido, ó. Bem parecido. Interessante. Eu gostei isso aí. Eu gostei. Essa sugestão de Brawler também gostei. Já é bem aceitável na comunidade. Modo Mistério. É algo aleatório isso aqui? Nesse modo? Não entendi, mas ok. Pera, 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 pera. Olha como que ficou a Penny. Olha lá. Tem as luvas. Olha lá. O cabelo revelado. Finalmente, né? Agora tem a animação facial. Né? Bom... A torreta dela nas costas. Olha. Eu gostei, mano. Eu amei essa... Rebondolação da Penny. Eu amei. Se alguém falar que isso tá feio, isso tá mentindo. O acessório... É um acessório... Ali é o acessório dela? Tinha do... De explodir e cair nos fogos nela. Será que explodir coisa foi... Excluído? Não sei. Vou ter que ver depois. Desafio ali. Negócio. Da hora. Aí eu vou ter que saber isso aí. Ah... Acho que é pra quem comprou o Spey... Não sei, cara. Agora eu tô confuso. Agora eu tô confuso nessa parte. Ah! O sorteio do... Da skin do Fang. Essa aí com certeza eu não vou... Não vou pegar, né? É bem difícil. Eu tenho quase certeza. Eu adorei essa atualização. Principalmente pelo modo. Algumas skins. Remodelação da Penny. Que eu mais gostei. Então... Já dei... Umas... Umas... Variações. Que eu gostei ou não. De cada um. Mas enfim. Essa foi o react do Brawl Talk de hoje. Mas pra quem não é inscrito no meu canal. Se inscreva-se no canal. E aliás. Me segue no meu Instagram. Arroba. Redralampago. 9887. E até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri